Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Quero jogar um pouquinho de Doom pra vocês hoje aqui Primeiramente eu vou mostrar com as configurações que eu tô jogando, tô jogando na minha máquina particular 2.5K, TXA no máximo aquela putaria toda, na minha máquina particular que meu monitor é 144Hz 2.5K G5, aquele ultra mega fluidez tá? Então tá tudo no talo, né? Algumas coisas eu até acho que eu vou mudar aí que estavam não estavam no Nightmare e eu vou mudar Cara, eu tirei umas print screens, eu ia fazer o mínimo versus o máximo do Doom mas é ridículo, tá ligado? Comparar o mínimo versus o máximo porque não tem quase diferença nenhuma, acredite se quiser né? Tem os efeitos, tem as explosões e tal, só que assim, mesmo no ultra as explosões são bem podres, né? Não tem diferença, tá? Então esse é um lugar que eu morri 6 vezes, tá pessoal? E eu quero mostrar pra vocês que injustiça que é essa parada, tá? Tô jogando aí com a GTX 1080 em 2.5K, você tem que quebrar esses 4 núcleos aí, aquelas 4 paradinhas ali ó, eu já quebrei 2 pra pra fazer com que eu consiga apelitar um núcleo lá pra desativar uma parada. É a loucura do cacete do jogo lá e vocês vão ver aí como é injusto o jogo, cara. Eu tô na atividade hurt me plenty, né? Aí já, acho que eu já vou morrer é, já morri a primeira vez, tá? Então, vocês vão ver como o jogo é injusto, cara tá ligado? Tipo, você acha é facinho, as 3 primeiras fases é trifácil e tal vocês vão ver, cara o jogo começa a ficar cada vez mais frenético, cara sinceramente teve momentos que eu peguei e eu tava assim, ofegante no passar as fases, cara tipo, sério mesmo é muito fera, cara é muito fera eu acho o jogo extremamente caro né, 229 reais pra 7, 8 horas de gameplay eu acho que é um jogo muito caro, né? eu acho que se você está apertado um pouco de orçamento dá uma segurada, hein? eu comecei a atirar cara, giratório e ó, tá ligado? eu tipo, nível frenético tá ligado, velho? esses bichão mundos são muito chatos tem que atacar a bundinha deles tá? e vocês vão ver como é foda o cara não para de vir inimigo não para e começa a vir cada vez os inimigos mais fodas e mais fortes e tu tem que ficar se mexendo o tempo todo você fica parado mais que 3 segundos tu morre tá? então só pra vocês entenderem ah! eu achei que ia dar pra mim destruir o cara ali eu achei que ia dar pra mim matar aquele maluco ali todas essas partes do mapa eu sempre pensei cara, todas as fases do Doom são iguais são muitos inimigos é tipo assim você entra no lugar começa a vir umas waves de inimigo e você destrói aquelas waves e você pega a chave e passa abre a porta entendeu? é sempre assim tá? será que eu vou morrer de novo? eu não lembrava que eu morri de novo é eu acho que ele me torna me é então vocês notaram que tipo assim é difícil pra Dedé ó começa a vir muito monstro cara, é uma doideira do cacete tá? e isso vai escalando na verdade até essa parte do jogo tava ali de boa tava um pouquinho de dificuldade mas nenhum lugar eu tinha morrido duas vezes tinha morrido uma vez e na próxima vez já passava nesse lugar eu morri seis vezes aí eu comecei a gravar então eu já morri mais duas já então eu já morri oito vezes nesse mesmo lugar aí tá? na verdade você tem que focar a prioridade dos inimigos que tu sabe que eles vão te incomodar e que eles têm a maior chance de te acertar e pegando as armas de acordo com ai 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 eu vou morrer de novo não não pode ser ai ai eu tô com oito de vida e cinquenta de escudo cacetado eu queria destrar aquele monstrão lá cara aquele monstrão ele acumula um tiro e ele joga um raio verde em você e ele te destrói meu deus tá vendo que o medo cara olha que frenético que é essa gameplay tá? o único problema na verdade dela é como eu gravei a gameplay em 2.5k e o youtube só suporta 2.5k a 30 frames talvez isso vá deixar alguns de vocês um pouco chateados mas não tem o que fazer eu queria o pile em 2.5k mesmo e vai ser em 2.5k se vocês quiserem outras gameplays em full hd 60 se vocês quiserem que eu faça uma gameplay daqui a pouco 2.5k 144hz e deixe no dropbox pra vocês baixarem deixa aí cara deixa bastante comentário deixa bastante like eu faço tá? se não eu vou apenas ir colocando no youtube conforme eu achar interessante ou não não sei se eu falei acho que eu estou jogando com 1080 acho que eu nem tinha falado isso ainda no vídeo mas provavelmente no título eu vou deixar isso escrito tá? então a placa naquela temperatura que vocês já viram entre 80 a 83 graus ela sempre fica essa temperatura caso você não setar os fãs diferente eu esqueci de uma coisa também né cara eu tava com bastante problema chega uma parte nesse mapa que eu notei que eu não ia ter munição suficiente aí ó cada núcleo desse que tudo destrói começa a vir mais inimigos tá? e eu cometi os erros no começo tipo quebrar 3 deles de uma vez só aí vinha inimigo lá dá com pau sem noção né cara aí ó começa a vir monstros de tudo que é lado esse monstro é muito chato ele corre atrás de ti caraca olha lá tem um monstro verde lá em cima ó tocando meu deus cara é muito louco então tem que ficar numa movimentação frenética o tempo todo cara senão você morre e vai piorar vai piorar não se preocupem não se preocupem o jogo é extremamente injusto cara eu até vi que tem um cara lá que fez uma gameplay mostrando que ele terminou o jogo na dificuldade mais difícil eu só olhei o comecinho daquela gameplay eu quero olhar essa parte quero ver como é que esse cara passou aquela essa parte aí cara porque nessa dificuldade na segunda dificuldade assim por dizer já é tão difícil foi tão difícil pra mim o cara simplesmente é doente né cara tem as pessoas que são realmente doentes aí ó eu vi que tinha soltado vida eu falei meu deus eu preciso pegar aqueles orbes indivíduos tá vendo parece que tá ficando mais calmo parece que tá ficando calmo aí que você se engana tá ligado olha lá se destruir aquela lava vem o resto aquele maluco ali eu não consegui destruir ainda olha ali ó a dificuldade que tá sendo pra destruir aquele cara lá aquele cara ali é muito foda e eu não vou destruir ele agora só pra você ter uma noção que merda eu tava putasso da vida tava putasso essas caveiras elas são teleguiadas elas miram em ti e vem até bater em ti entendeu só que tu tem que entrar em uma quina num canto pra ela bater num lugar e não bater em ti essa doze é muito roubada essa doze é forte demais essa doze é muito forte mesmo olha só aí 90 poucos frames fica sempre nessa possibilidade de frames tá pessoal não liberou aquela o pessoal falando ah tá jogando em open GL habilita o vulcan cara não habilitou ainda o vulcan pra gente poder poder mexer tá ligado pra gente poder ativar no jogo quando habilitar me avisem aí porque não sei se vou estar jogando ainda ele né pra dar mais frames e tal mas eu tô tranquilo com essa coxinha de frames tá super tranquilo aí eu já tava tipo assim meu Deus o que que vai acontecer entendeu ó as caveirinhas eu acho que lá em cima tá o verdão ainda né aquele verdão que eu não tinha matado lembra é provavelmente ele tá ali ali ele cara toma na head uhul passei será o tricot fica muito cagado velho fica muito cagado tá ligado eu tava assim já aconteceu antes eu tava assim a música não parou ainda se a música não parou tem inimigo tá então é só isso pra você saber aí eu fiquei meu Deus acho que acabou os inimigos aí você chega ali e vem alguém e te mata com uma porrada tá ligado é aquele verdão ali acumula um tiro aí ó essas caveirinhas elas vêm aí cacete tá aí eu fiquei tranquilo falei nossa que legal vamos lá que isso tá tudo super tranquilo só que cara vem uma parte mais frenética ainda vamos pra aquela parte lá então pessoal agora você ativa você entra numa porta ativa um aí pula em cima desse trem e é só isso que acontece você entra na porta aí pula em cima desse trem aqui e começa de novo a alopração e olha lá já tem dois dos malucos gigantes brigando ali ó mata morre aí esses caras eram uma prioridade muito alta de matar ali eu já tinha morrido três ou quatro vezes aí tá então só pra deixar isso bem claro também eu não sei se eu vou morrer nessa game eu não lembro que eu gravei eu gravei eu não lembro se eu tinha morrido ou não então vamos jogando aí tá nota que é a mesma cara é um frenesi muito louco começa a vir monstros de tudo que é lado o tempo todo aí ó olha os os beholder caraca velho ai na bundinha na bundinha mata esse bicho é muito chato cara tu mata com poucos tiros e doze rapidamente só que vem muitos ali ó vem já o do outro lado ali ó aí ó sempre quando tu executa os caras tu pega a vida então é bom tu fazer isso aí entendeu eu tinha esquecido cara foi nessa parte que eu esqueci que eu tava ficando sem munição olha ali o verdão olha ali o verdão olha ali o verdão ai meu Deus cacete de agulha cara cara olha olha que bagulho frenético cara fazia muito tempo que eu não jogava um jogo tão frenético assim cara não na real muito tempo e tu fica ali cara pelo menos no meu caso o coração ele fica ofegante e tal fica meu Deus cara olha ali tá vendo mais bicho vai vendo mais moscas beleza tu fica a granada lá eu demorei pra entender que a granada é por coldow eu achei que a granada tinha que pegar em algum lugar demorei muito pra aprender que é só um coldow olha o verdão meu Deus cara esse bicho verde é muito chato cara é fácil de desviar dos tiros dele só que quando ele tem uma tem que ficar se movimentando porque ele acumula um tirão e joga uma baba no chão e fica tipo um ácido entendeu aí já era cara caraca esse bicho esse bicho ele fica se teleportando vai olha só eu tava ficando sem munição aí depois eu me liguei que se eu matar o bicho com a motosserra eu ganho munição entendeu eu acho que eu vou matar alguém alguns com motosserra aí eu podia ter matado esse verdão com motosserra cara a motosserra só pra vocês entenderem ela tem tipo 7 munição pra me matar esse grandão gasto 5 entendeu então eu poderia ter feito isso eu poderia ter pego a motosserra e serrado ele no meio ali eu gastava 5 munição na motosserra entendeu caraca caraca meu deus olha 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 que bagulho injusto velho que bagulho mais injusto eu tô começando a ficar sem munição ou o desespero ele começa a aparecer aí você olha pra direita o demônio aí o que que é isso aí a haste cara toda a fase quase todos os locais do jogo tem uma daqueles orbs ali que tu pega uns é haste uns é invulnerabilidade cada um vai te dando algumas coisas diferentes tá as vezes tu pega um que é um frenesi que tu simplesmente pega ai 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 que tu simplesmente pega e pode matar os bonecos cada um com soco aí ó munição baixa tudo tá munição baixa ó a doze tá a doze ainda tem morre 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 demônio ai 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 toquei a granada cacete ó eu toquei a granada pra cima e notem que ela vai cair no chão ela caiu ele no chão e explodiu e acabou me ajudando olha aí cara tem o verde tem o grandão tem esse aí cacete de agulha cara vocês tão vendo que negócio negócio é meio roubado negócio é meio injusto tá ligado tipo assim o nego que criou o jogo tá ligado o nego que criou esse jogo aqui deve ter um pacto com o demônio tá ligado ah eu vou fuder com esses caras que vão pagar R$129 esse jogo aqui e vão querer jogar na dificuldade na segunda dificuldade que tem quatro vamos ferrar com esses caras vamos ferrar com a vida deles agora nós vamos de novo e ai eu vou me ligar que dá pra ferrar os caras eu acho que é isso olha lá eu já eu to matando uns a mais aqui ó com essa arma aqui aí ó eu to eu já to mais ligado eu já to mais ligado aí ó já não levei nenhum hit ainda tem que ir eliminando os caras naquela assim tipo olha esses aí me matam com maior facilidade mas esse bichinho do fogo ele é muito infernal porque ele me matou até mesmo uma hora ah não esse bichinho não faz nada então eu vou deixar ele quieto ele segurou na parede ficou com essas bolas de fogo em ti tá ligado aí ó é isso aí eu matei matei os dois ali com um tiro de explosivo ali naquela parada morre satã olha essas cabecinhas elas vêm na tua direção tem que matar elas antes aí eu to o escudo já tava cheio eu não upei escudo no jogo eu só upei vida e munição o mais fácil aí ó motosserra aí eu lembrei falei caraca que a motosserra eu enche a minha eu enche a minha munição cara tá ligado aí minha mente explodiu minha mente explodiu aí falei caraca então eu só vou indo fugindo administrando que nem uma cadelinha entendeu aí eu vou matando eles aos pouquinhos e vou matando com a motosserra de acordo com com o que for minha necessidade a motosserra é foda que você não fica achando munição em motosserra o tempo todo entendeu então tipo tem que administrar muito bem a motosserra tem que matar aqueles monstros grandões pra te pegar a munição deles entendeu a giratória a giratória é foda aí eu tenho o verdão aí toma toma na red na red na red na red morre verdão morre verdão morre verdão morre 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 uh não foi toquei uma granadinha a granada é muito forte nesse jogo a granada ela é ela é ela é roubada a granada ela tem um alcance muito grande olha só cara os bichos não morrem com 30 tiros só de giratória caraca cara se fosse na dificuldade mais ferrada já tinha morrido ali tá ligado o bicho já ia dar dois golpes tinha morrido esse barro vou pegar uma vidinha do carinha caraca olha que que barulho infernal velho barulho infernal velho ah meu não sério mesmo tem youtubers aí que fazem gameplayzinha nego não vai jogar nessa dificuldade nego não vai conseguir passar essa porra aí nunca quero mexer gostosão mas nego vai jogar no mais fácil tá ligado tipo assim sério mesmo no mais fácil os bichos morrem com a metade do dano tá os bichos morrem com a metade do dano porque antes eu vi o acho que foi o Jason Santos que tava fazendo o teste na 1080 Super Clock e eu vi ele jogando e eu vi que ele tava matando os bichos com menos tiros aí que eu me liguei ele tava jogando no mais fácil entendeu aí eu demorei pra perceber que se eu caísse naquele buraco ali eu levava dano eu vi o escudinho ali e isso aí tipo tá ligado run forest então tipo assim e na dificuldade mais foda é muito mais dano que você tem que dar ai 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 olha a rachada que o André fez cês viram ali né é eu não posso morrer de novo né acho que agora eu vou passar ai 50 de vida chegou a dar uma alegria de viver né morre demônio aí ó aí ó o grandão aí olha o grandão olha o grandão morre grandão morre grandão morre morre nossa até Firt lança míssel no bichinho com de vida ai 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 morre isso 5 de vida velho 5 de vida eu tava aquele bicho tava na minha direção caraca ah preciso de HP ai morre caralho o meu coração ai eu preciso de um rapaz naquele que mede o batimento meu coração eu achei que ia morrer eu achei que ia infartar tava com uma arritmina já ai ó vamos na 12 então já acabou todas as balas das outras armas caraca tá chegando tá chegando tá chegando no final tá chegando no final pessoal cara eu achei frenético vocês de casa acharam frenético a parada mas tipo assim sério mesmo quase morri do meu coração tá essa aqui é uma gameplay somente pra vocês verem aí algumas coisas que eu tô jogando né o Doom agora o jogo é muito foda o jogo é muito bom eu achei ele um pouco caro 129 reais tá ligado eu ganhei ele da Bethesda tá todo mundo que foi no evento da Nvidia ganhou o jogo diretamente da Bethesda tinha que mandar um e-mail pra eles pedindo mostrando teu canal do Youtube falando que eu ia testar falando que eu ia jogar essa putaria toda e eles mandaram aqui pra nós então eu acho caro 129 reais pra um jogo de 7 horas 8 horas se não for jogar o jogo de novo eu vou jogar o jogo de novo até pra mim eu vou jogar umas 20 30 horas provavelmente do jogo até vai vai ser um custo benefício até interessante caso eu tivesse comprado mas realmente cara daqui a pouco espera uma promoção aí mas deixa o like deixa o comentário que é realmente importante comprar computador link da Chipiart na descrição do vídeo valeu e tchau tchau e tchau